Carnaval de Salvador. Oferecimento, Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Encontro aqui no meio do filho de Gandhi, o filho de Santo Antônio de Jesus, Nel Messeis. Quantos anos você sai no Gandhi, Nel? 15 anos. De alegria e paz. É que só quando eu morrer agora pra deixar de sair. E essa energia da alfazema, o que é essa energia da alfazema? É o órgão do ser humano que cai pra alegrar, pra cheirar e pra movimentar a paz. Ah, então, na realidade é um ritual. O ritual do filho de Gandhi trazer pras ruas a alfazema. Alfazema? Alfazema atrás. Alfazema atrás. Tô de olho em você, viu, Nel? Ó você. Beijo. Banda um beijo pra Rádio Andaiá. Olha, Rádio Andaiá, filho da terra de Santo Antônio de Jesus, aqui no Gandhi. Beijo pra todo mundo. É isso aí, pessoal. Até no meio do filho de Gandhi você encontra o filho de Santo Antônio de Jesus. Ajaio! Carnaval de Salvador. Oferecimento, Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. E aí Tchau, tchau.